Toca outra mano lima Termina e eu já vou cansado e mal Amanhã é manhã cedo Eu dou de mão no bolsão Só quero ver quem me ajuda A galoquear meu vaguão É por isso meus amigos Que eu não vou mais trabalhar Não quero mais tocar gaita E muito menos cantar Não vou mais lidar no campo Não quero mais linetear E desse serviço braçado Eu só vou namorar e dançar Quero uma mulher bem gorda Pra namorar no inverno Quero uma bem magrinha Pra namorar no verão Seja alta ou baixinha Mulherzinha ou mulherão E alguma máscara nudinha Eu deixo pra meia-estação Quero uma mulher bem gorda Pra namorar no inverno Quero uma bem magrinha Pra namorar no verão Seja alta ou baixinha Mulherzinha ou mulherão E alguma máscara nudinha Eu deixo pra meia-estação Seja alta ou baixinha Mulherzinha ou mulherão E alguma máscara nudinha Eu deixo pra meia-estação Eu deixo pra meia-estação E meia-estação